E aproveitando para falar assim, até de uma forma resumida, de uma forma simples, o que que realmente é a terapia tântrica? E se pode chamar realmente de terapia tântrica, ou se tem outra nomenclatura que eu não sei? Olha, esse é um grande campo de debate e construção e desconstrução, né? Esse final de semana nós tivemos um congresso internacional da Associação Brasileira de Tântra, onde nós discutimos muito esse ponto, porque existe uma diferença, essa é uma visão que eu já trago ao longo dos anos, entre terapia tântrica e tantra. Primeira coisa que a gente tem que fazer é separar essas duas coisas. Quando a gente separa, a gente consegue entender o que existe dentro de um set terapêutico e o que não existe. Eu pratico tantra com o meu namorado, eu pratico tantra com o meu companheiro, eu pratico tantra com o meu marido, mas eu não pratico tantra com os meus clientes, ponto. Por quê? Porque no tantra eu tenho a formação de um vínculo muito poderoso através da sexualidade, através da experiência sexual, através do meu corpo em contato com o corpo, do meu companheiro. Então, o que eu tô, na verdade, fazendo é gerar um vínculo, um forte vínculo amoroso. A terapia tântrica, ela tem um outro propósito. A terapia tântrica, o propósito dela é ressignificar a sexualidade através da expansão da sensibilidade, através da expansão sensorial, que vai ajudar esse corpo a liberar traumas, bloqueios, tudo o que impede você de ter uma vida plena, feliz, um relacionamento pleno e feliz. Então, dentro da terapia tântrica, dentro da terapêutica tântrica, sobretudo a terapia que nós temos no Atman, onde existe um método estruturado, um método que foi estudado para que a pessoa passe pela compreensão de diversas dores que ela está carregando e que estão registradas no corpo e essas dores estão impedindo ela de alcançar o objetivo dela, que é amar. Porque o que a gente quer, na verdade, é o quê? Amar. A gente quer viver o amor, a gente quer estar com o nosso parceiro, quer ser feliz, quer amar. Então, dentro da terapia tântrica, dentro da terapêutica tântrica, existe método, ferramentas, e uma das ferramentas é a famosa massagem tântrica. Essa que, devido a uma grande quantidade de profissionais incapacitados, seria... Mal formados. Mal formados. Mal formados. Acaba trazendo uma distorção para as pessoas que procuram essa técnica, para as pessoas que procuram a terapia tântrica. Então, é muito importante, sabe, Débora? A gente entender, assim, que massagem tântrica é uma coisa, Tântrica é outra, e terapêutica tântrica, terapia tântrica é outra. Muitas, tem muitos profissionais usando a massagem tântrica como uma forma de satisfazer os seus próprios desejos sexuais, entendeu? E não levam esse processo a sério. Então, isso é muito grave. E isso é algo que o meu instituto combate muito. Então, o trabalho do Atman é formar profissionais que saiam desse espaço de usar a massagem como uma forma de satisfazer os seus próprios desejos. Porque quando eu faço isso, eu reforço a dor do outro, sabe? Eu reforço aquilo que tá de negativo no outro. Antes da gente começar, você tava falando de uma técnica, né? De uma amiga sua. Como é que era a técnica? Eu vou pegar o nome, porque eu não vou saber falar, não. Como foi que ela descreveu aí? E aí eu vou... Eu vou procurar aqui. Ah, enquanto eu procuro aqui. O que é terapia? Ah, o que é terapia? É, de onde vai a palavra terapia? Boa pergunta, a palavra terapeuta. A palavra terapeuta, ela, na língua portuguesa, a gente tá adequando uma palavra grega que quer dizer cuidado, basicamente. E é muito bonito. Só que os gregos aprenderam isso com os egípcios. Quem inaugura na civilização humana essa arte, esse dom de cuidar do outro, cuidar de ciclo e da do outro, são os egípcios. Então, é a partir daí que a gente vai ver o desenvolvimento, por exemplo, da medicina. Tudo começando no Oriente e na Ásia. O desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento das religiões, o desenvolvimento da interpretação do que é o ser humano, de como é que ele realmente funciona. Tudo isso começa lá no passado. Então, pra ser um terapeuta, você tem que gostar de cuidar. Você tem que gostar de cuidar de dois seres, de si mesmo e do outro. Se você não gostar de si mesmo, de cuidar de si mesmo, e cuidar de si mesmo é cuidar com seriedade. Tem coisas que eu sou bem bacaninha, mas tem coisas que eu sou um inferno. E eu preciso saber quais são os meus infernos. E o outro também. O outro tem as coisas bem bacaninhas, bem bonitinhas, que eu vou amar, e tem as coisas dele que também são um inferno. E eu preciso cuidar disso também. É o que a Darisha chamou agora antes de começar, de sombras. Então, esse cuidado e esse olhar sobre as nossas luzes e as nossas sombras, é que o Tantra, há quase 20 mil anos, inaugura. Nós estamos falando de um processo de conhecimento da humanidade, de como é que o ser humano funciona, que tem mais ou menos 20 mil anos. É uma sabedoria muito ancestral, muito, mas muito poderosa e muito antiga. Então, vamos lá.